Eu não consigo te passar isso, por isso eu vou dizer pra você fazer mesmo, viu gente? Mas tá bom, tá bom, o meu prato tá bonito. Esse é o recheio então, o que você fez quando eu fui pra lá? Então, o recheio eu fiz aqui, né, fritei o alho, cebola, shiitake, e daí coloquei um pouquinho de sal e pimenta. Daí pra gente fazer a bolinha do nhoque, pra gente rechar, a gente vai fazer uma bolinha e faz tipo um disquinho na mão, assim ó. Feche o disquinho na mão, pego um pouquinho do recheio, que tá aqui, e a gente vai fechar. A gente bem fecha assim, que nem coxinha, sabe quando faz coxinha em casa? Eu não tô manifestando muito pra não tirar a atenção do pessoal em casa. É que a massa ficou um pouquinho mole, porque não deu tempo da gente fazer. Nossa, que delícia! Daí a gente faz uma bolinha, e daí a gente coloca pra cozinhar essa pelotinha. Essa aqui eu fiz até um pouquinho maior. A gente coloca aqui, cozinha uns três minutos, na verdade vai acabar nem subindo a pelotinha. Ela não vai subir, né? Esse é o toque importante. Por causa do... que eu coloco pouca farinha mesmo, tá? Deixa eu ver se tá bom, Zé. É? Tá bom? Tá um absurdo de bom, gente. É muito saboroso. É gostoso, né? Não é aquela massa pesada de jeito nenhum. É uma massa leve, na medida. E esse recheio, gente, parece pouco, mas ele é saborosíssimo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Ai, Mário. O amor tá dando tchau. Ó você. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez. Vou deixar o contato do restaurante. Restaurante latasca.com.br, dá um beijão na Mireia, no Alan também. Obrigada, mais uma vez, querido. Obrigado, viu? Tem mais, né, pro futuro? Comidinhas de rua não acabou ainda não, né? Com certeza, tem mais não. Ainda tem coisa pra caramba pra gente fazer. Então tá bom. Tá bom? Mário, volta com mais tempo também pra explicar melhor pra gente as receitas aqui, tá bom? Querido, obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês, até a próxima. A gente fica comendo aqui um pouquinho. Vamos, vamos. Revista da Cidade de volta já, não saia daí. Nossa, mas isso aqui tá bom demais. Tá gostoso, né? Tô aqui, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.